Atlético, torcedor do Atlético, não sei se esse vídeo vai antes do Vitor Bueno ser anunciado ou depois do Vitor Bueno ser anunciado, mas vamos falar de mais um reforço, ou provável reforço, né, porque eu tô fazendo esse vídeo domingo à noite, ele ainda não foi anunciado, não assinou, tá ligado? Pode ter assinado, mas eu não sei, mas depois que aconteceu com o GMPR, eu tô com mil pé atrás antes de falar que qualquer jogador está certo com o Atlético. Mas a tendência é sim que Vitor Bueno seja jogador do Atlético, provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo, Vitor Bueno já seja jogador do Atlético e é um nome interessante, cara, eu acho que é um nome interessante que abre várias discussões, por quê? Eu acho que é o momento da torcida do Atlético ignorar a torcida do São Paulo. Isso precisa acontecer tanto pro Vitor Bueno quanto pro Pablo. Eu sei que o torcedor tem ali uma leitura de acompanhar todos os jogos e é muito importante essa visão do torcedor, mas precisa apagar com uma borracha tudo o que foi feito no São Paulo e tudo o que é dito no São Paulo. Porque a gente bate muito na tecla de contextos e hoje tá mais do que claro que historicamente, eu não tô falando de agora, historicamente dos últimos anos, o São Paulo vem sendo um contexto agressivo. O São Paulo vem sendo um contexto que não dá possibilidades e capacidades de jogadores se potencializar. E a gente fala isso tanto de jovens que às vezes acabam sendo vendidos antes do que costuma ser o indicado. A gente vê, por exemplo, o Militão jogando, que tá jogando no Real Madrid, foi um lateral mediano ali na sua passagem pelo São Paulo, ou pelo menos com campanhas medianas, poderia ter rendido muito mais. Então, acho muito importante esse detalhe de vamos focar o Vitor Bueno no Atlético, vamos entender o que ele tem de ponto forte, vamos entender o que ele tem de ponto fraco e a partir daí criar uma expectativa, seja positiva ou seja negativa, sabe? Mas eu acho que essa avaliação, ela não pode ser contaminada por uma torcida que vem de uma frustração muito grande de não conseguir títulos de expressão há muito tempo, sabe? O São Paulo desde 2012 já vão fazer 10 anos que não conquista aquele título pra lavar a alma da torcida, então acaba sobrando pros jogadores. Mas chega de falar de São Paulo, vamos falar do jogador, que é muito relevante a gente bater em vários aspectos. Eu confesso que, cara, quando o Vitor Bueno apareceu no Botafogo de Ribeirão Preto, que logo depois foi pro Santos, era um jogador que eu olhava com muito carinho, assim, porque eu via um meia de chegada, um meia de boa finalização de fora da área, entrava na área com facilidade, então era um meia atacante ali em alguns momentos. Fez um campeonato brasileiro de 2016 impecável, impecável, se você for pegar o brasileirão de 2016 do Vitor Bueno. E era um Santos que revelou bastante jogadores naquele momento ali, e mesmo assim ele conseguia se destacar num time que, se eu não me engano, tinha Gabigol, tinham outros nomes ali relevantes, vestindo a camisa do Peixe, sabe? Eu não sei se o Gabigol já tinha saído pra Europa agora, bateu a dúvida, mas era sempre esse Santos que revela, e revela bastante, né? E o Vitor Bueno continuava sendo esse jogador de muita finalização de fora da área, tanto que teve um bom número de gols ali, se eu não me engano, foram 10 gols no Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro, que ele é considerado revelação, sabe? Então a gente tá trazendo um jogador que já teve picos na carreira. A gente não tá trazendo um jogador que constantemente foi esse cara taxado de preguiçoso. Só que lesões no Santos acabaram atrapalhando uma constância, né? Porque a gente via o Vitor voltando de lesão, lesionava de novo, o Vitor voltando de lesão, lesionava de novo. E logo depois foi pro futebol ucraniano e depois voltou pro São Paulo. E no São Paulo, cara, ele também teve bons momentos, tá? Com o Diniz ele teve bons momentos. Se você jogar ali Vitor Bueno e o Diniz no Twitter, você vai ver uma série de elogios. Porque ali num primeiro momento, e o Diniz é esse cara que ele consegue potencializar alguns jogadores. Sei que o trabalho dele no Atlético não foi capaz de fazer isso, mas em outros clubes foi. O Vitor Bueno deu uma resposta muito boa, também marcando um número considerável de gols. Num ataque muito leve ali que o São Paulo tinha naquele momento. Só que aí não tem muita explicação. A falta de constância do Vitor Bueno voltou a falar mais alto, assim como foi no Santos. Só que no Santos a gente tem explicação. Foi uma questão física. Agora no São Paulo, pode ser uma questão emocional, como a gente bateu na tecla. Não é um time que hoje oferece condições pra nenhum jogador voar. Porque é uma pressão muito grande, é uma pressão que não é saudável. E não é nem que o jogador não esteja preparado pra pressão. Mas a gente sabe que o ambiente no Atlético é um ambiente mais apto pro cara trabalhar. É um ambiente mais, porra, é claro, pra dar todas as condições pra um funcionário de futebol ter as condições que todos deveriam ter. Jogador de futebol não tem que ficar preocupado com o protesto de torcida, irmão. Jogador de futebol não tem que ficar preocupado com o torcida na porta de CT. Se o Atlético quer ser um clube diferente, ele tem que se manter diferente nesse aspecto também. Eu acho que o Vitor Bueno vai encontrar um cenário de muito mais tranquilidade. É um Atlético que vem de um título internacional. É um Atlético que vai disputar uma Libertadores. É um Atlético que tá reforçando sua equipe. Então existe uma expectativa positiva no coletivo, né? Mas também existe uma expectativa muito grande no próprio Vitor Bueno, sabe? Então acho que esse lado emocional, ele vai até estranhar. Puta, como é fácil trabalhar aqui, cara. Como é tranquilo trabalhar aqui. Tem alguns jogadores, velho, que em nenhum momento eles passaram por essa tranquilidade, por essa leveza, sabe? E a gente tem que lembrar sempre o seguinte, futebol é um jogo de pessoas. Então se a pessoa estiver bem, a tendência é o quê? Que a pessoa renda esportivamente, tecnicamente. E mais pra isso, ó, cabeça no lugar, sabe? E agora falando em questão técnica, qual é o encaixe do Vitor Bueno no time do Atlético? Véio, nesse atual esquema, eu acho que é meio óbvio, né? São 3, 4, 2, 1. O Vitor Bueno jogaria numa dessas duas. Era Terence e Nicão na temporada passada. O Vitor Bueno disputa ali posição com o Marlos, com o próprio Terence, com o Jajá, que eu acho que acaba atuando por ali. Mas, porém, o Pedro Rocha, mas, porém, todavia, se o Atlético mudar e atender a demanda da torcida de jogar num 4, 2, 3, 1, eu vejo o Vitor Bueno pelo lado esquerdo. Vitor Bueno funcionando ali pelo lado esquerdo, trazendo esse jogo pra dentro, até mesmo pra buscar a finalização de fora da área que a gente falou, que é um ponto forte, sabe? Então acho que pode ser interessante um lado esquerdo com o Abner e o Vitor Bueno. O Abner foi um cara que também teve uma responsabilidade muito grande no pico de atuação do Vitinho. O Abner é um cara que consegue potencializar quem tá jogando do lado dele e acha que o Vitor Bueno pode acabar se beneficiando com isso num esquema diferente, mas no esquema atual, essa associação com o Abner vai ser muito importante também. E é importante a gente ressaltar o seguinte, jogando no 4, 2, 3, 1, ele vai ter obrigação defensiva forte, sabe? Sei que pouca gente gosta desse 3, 4, 2, 1 que o Atlético joga hoje, mas é um esquema que alivia a questão defensiva desses principais nomes. Foi assim com o Nicão, foi assim com o Terence, sabe? Quantas vezes a gente não bateu o pé aqui falando que o Nicão não tava voltando e marcando o lateral? O Vitor Bueno pode ser um caso parecido, não pode? Eu acho que pode, velho. Eu não vejo por que a gente não sofre com o Vitor Bueno tendo que marcar lateral direto. Então, eu gosto desse esquema, esse 3, 4, 2, 1. Precisa de mais mecanismos ofensivos. E talvez o Vitor possa até entregar esses mecanismos ofensivos, porque é um jogador de boa associação, um jogador de boa capacidade de diálogo. O que falta nele, e talvez seja grande crítica por parte da imprensa, da torcida do São Paulo, é em relação à intensidade, sabe? Mas aí também vai da capacidade do treinador, da capacidade do comandante de olhar um cenário e ver quanto você consegue tirar ali do jogador. Eu vejo um exemplo muito parecido do Vitor Bueno, o que acontece com o Lucas Crispim no Fortaleza. O Lucas Crispim é um jogador que já sofreu muito essas críticas, já é preguiçoso, é isso, é aquilo. Mas chegou no Fortaleza, mudou um pouquinho de posição, quem sabe botar um Vitor Bueno até numa ala esquerda, e entrega até hoje um futebol de alto nível, assim, entre os melhores alas do futebol brasileiro com alguma sobra. Então, é do treinador também, da comissão técnica, óbvio, não só do Valentim, mas do Lúcio, do Lazzarone, do Alto Ori, olharem para um jogador e enxergarem possibilidades. Não existe só um plano A, tem que ter um plano A, B, C, B para um jogador. O Diniz já tentou o Vitor Bueno de centroavante, não acho que seja a melhor opção. Como eu falei, gosto do Vitor sendo esse jogador pelo lado esquerdo, trazendo para dentro para buscar a finalização, buscar uma enfiada de bola, por ser um jogador inteligente, por ser um jogador que tem uma capacidade de atuar em espaço curto. Então, quando for pressionado, ele consegue livrar da marcação e buscar uma zona mais central para ter mais capacidade de trabalhar, numa zona mais perigosa, mais perto do gol. Então, a expectativa é positiva para ver o Vitor Bueno. Acho que depende muito dele o sucesso no Atlético também, se ele vai conseguir ser o jogador que a torcida do Atlético espera, que é um cara de um contra um, que é um cara de boa finalização, que é um cara que contribui para um todo, todo contribui para um coletivo de intensidade, sabe? Intensidade com a bola, intensidade sem a bola, ou se ele vai continuar querendo ser taxado de um jogador preguiça. Mas existem vários jogadores que já foram taxados, jogadores preguiça, e deram uma volta por cima. Crispim, próprio Veiga. Bom lembrar, cara, o Vitor Bueno em algum momento pode ser até mesmo um segundo atacante, entrando na área, recuo, porque o Teranjo para buscar esse jogo, bota dois alas. Existem várias e várias e várias possibilidades que a gente pode utilizar o Vitor Bueno. Inclusive, a gente pode fazer um vídeo tático falando sobre essa chegada do Vitor Bueno. Agora foi um vídeo mais conceitual e eu estou encerrando ele agora. Espero que tenham gostado e eu quero saber a opinião de vocês sobre o Vitor Bueno também. Valeu? Tamo junto!